E aí E aí Vê se eles aí no seguindo Tá legal Nossa Mundo Eles tão pertinho Ainda bem que também tamo perto do esconderijo Vambora Inferno Aonde eles foram se meter? Isso nunca se podia ter acontecido Aonde que eles foram se esconder? Aonde que eles foram se esconder? Eles não podiam nunca ter desaparecido Isso é impossível ter acontecido Impossível Por que que vocês vivem disso, incompetentes? Isso Sim Quem pode fazer? Você e você, viu? Você e você, você Era isso que estava por trás da barreira de espelho E aí E ele Tá estranho Quem é você? A babá do castelo Precisa Amor Lembra de mim? Na festa? Gostou? Sentiu saudade? Rapaziada, a babá Sentiu saudade Elas vêm Tão procurando o que, tu? Abaixa Mas que é de�로 É a princesa É a princesa �이ca Estão julgando que você é a princesa Eu sou, claro que ela Princesa 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 Piedade Não, mãe